E no capítulo 16 de Marcos, o verso 15 me chamou a atenção Jesus mandando ir por todo o mundo, anunciar a grande salvação Quem quere e for batizado, terá em Cristo justificação Mas quem não ver será condenado pela natureza do seu coração Jesus mandou, eu vou pelas aldeias, nos hospitais e na detenção A Bíblia aberta falando de Cristo, pegar o Evangelho é a nossa obrigação Vamos saber aproveitar o tempo e semear a santa semente Se ela cai na beira da estrada, as aves come enganando a gente Algumas caem nos estendeiros, nos pedregais não vão germinar Mas se caírem em boa terra, darão muito fruto e Deus confirmará E no capítulo 13 de Mateus, Jesus nos ensina, vamos escutar Sobre a parábola da semente, quem plantar na terra do céu poderá Você plantando logo vem a chuva, que a semente começa a brotar E quando chega o tempo da correnta, Deus manda o anjo para observar O trigo põe em seu celeiro, e o joio é para queimar Jesus falou, muitos são chamados, mas serão nem poucos que vão se salvar O crente tem que ser obediente, ter a sua vida em santificação Números e frutos a Senhor se senta, o que seja brinda, mas em oração Oh quão formosos são os pés do pregador E anuncia boas novas ao pecador, seja na dor, na alegria ou provação Vai semeando o evangelho da salvação Vai pregador, de pressa anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Vai pregador, ao povo anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Como verão em um Deus que nunca viram Seu evangelho de Jesus nunca ouviram Ou ouvirão, ou ouvirão Ou ouvirão, se o pregador fica calado Ou ouvirão, se o pregador fica calado Verecerão, nas trevas do pecado Vai pregador, de pressa anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Vai pregador, ao povo anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Maravilhosa é a missão do pregador Que deixa tudo pra servir ao seu Senhor E deixa tudo pra servir ao seu Senhor É por amor, as almas que estão perdidas Deixa a pátria e a família tão querida Vai pregador, de pressa anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Vai pregador, que Jesus Cristo veio aqui para salvar Vai pregador, ao povo anunciar, que Jesus Cristo veio aqui para salvar E em Jesus Cristo, brevemente a devoltar Louvo a Deus de minha alma, nele eu tenho esperança Diz a Sagrada Escritura que no céu tem uma herança Eu vou deixar este mundo, não quero levar lembranças No céu ao lado de Cristo, estarei em segurança Com Jesus eu irei morar, na cidade santa o meu novo lar Na casa do nosso Deus, há muitas moradas para o povo seu Somente Cristo é quem sabe, quando eu desejo partir Refugiar-me em seus braços e deste mundo fugir Todo aqui me aborrece, nada me pode atrair Quando eu me for desta terra, saudade eu não vou sentir Com Jesus eu irei morar, na cidade santa o meu novo lar Na casa do nosso Deus, há muitas moradas para o povo seu Minha vida é um barquinho que está a navegar Jesus Cristo é o meu novo lar Jesus Cristo é o piloto, não me deixa naufragar Vou remando contra o vento, enfrentando o forte mar Com Jesus eu irei morrer Com Jesus eu irei morrer Com Jesus eu irei morrer Tenho fé no meu Jesus Tenho fé no meu Jesus E a nada temerei Sou vivido ou maldia Com certeza vencerei Pois é e sepa no mar Esse é o povo atravessou Também vou atravessar Confiando no Senhor Eu aceitei Jesus Cristo E quero perseverar E quero perseverar Centorando e jejuando Para as lutas enfrentarem Vou bater no bom combate Com Jesus de Nazaré Vou acabar a carreira E guardar a minha fé Agradeço ao meu Jesus Agradeço ao meu Jesus A sua compaixão As bênçãos que eu recebi De suas bondosas mãos Ele curou minha dor Tirou a minha aflição Deu-me uma nova vida Transformou meu coração Jesus Jesus Longe do Senhor Eu vivia Cansado E oprimido Eu não tinha Alevia Jesus Jesus Numa cruz Morreu por mim Como eu hei De agradecer Seu amor Que não tem fim Eu sou nova criatura No mundo No mundo eu não lembro mais Os meus erros De outra hora Já ficaram Para trás Deixei toda a iniquidade Vício e ilusão também Em troca da salvação Que Ele espera Do além Jesus Longe do Senhor Eu vivia Cansado Cansado E oprimido Eu não tinha Alegria Jesus Numa cruz Morreu por mim Como eu hei De agradecer Seu amor Que não tem fim Deixem 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 E Que bloqueira Qual é o Cristo que tu conheces? É um Cristo fraco, rosto triste e sofredor O que ainda está na cruz? Ou é aquele que é levado em um andor? O Cristo Santo que eu conheço é diferente Ele é tão poderoso e pode me ajudar Não está morto, mas vive eternamente Este Cristo realmente tem poder para salvar Não está morto, mas vive eternamente Não é uma imagem feita de ouro ou de prata Ele não é, não é um quadro, não é medalha Filho de Deus é meu Jesus de Nazaré E não é mudo, porque fala comigo Também surdo ele não é, pois ouve a minha oração Não mora em tempos feitos pelas mãos humanas Mas sei que vive reina sempre em meu coração Passo a vida alegre cantando E tem o prazer de Cristo anunciar Ele desceu lá da sua glória Com amor profundo para nos salvar Ele é o caminho, a verdade, a vida E não há outro em seu lugar Ele faz parte da trindade santa É o salvador de quem eu aceitar Cristo é o salvador de quem eu aceitar Cristo é a rosa de Saró Cristo é a rosa de Saró Esta noite aqui pra todos apanhar Ele é o salvador de quem eu aceitar Ele é também o lírio dos vales E do seu perfume está refleto o ar Ele é a fundida água viva Para o sedento se saciar Ele tem poder para curar em tempos A força da morte pode derrotar Cristo é o orvalho da madrugada Também a brisa suave a soprar É a brilhante estrela da manhã Que ilumina o nosso caminhar É o Deus forte e todo poderoso O conselheiro, o príncipe da paz O nosso Cristo é tudo para todos Ele é o leão da tribo de Judá Se não fosse Jesus ao meu lado Não teria esta grande alegria Nem também esta viva esperança Eu não sei de mim o que seria Mas Jesus todo poderoso Teve de mim compaixão Medirou teu corpo no abismo Segurou firme na minha mão Jesus disse em sua palavra Vim de mim o que eu sou de mim E no céu E no céu vos tereis galardão E no céu vos tereis galardão E no céu vos tereis galardão Jesus também nos falou Eu sou o caminho à verdade Quem creio em mim e não perece Ter a vida na eternidade Eu serei o bem-aventurador Se a Cristo eu for fiel Ao fim da minha luta na terra Querem uma coroa no céu Aceitei Jesus Levantei a mão Entreguei a Ele O meu coração Eu tenho certeza Da ressurreição Tem morar no céu Ter a salvação Boa mão para Deus De todo o coração Ali não há dor Nem tem curação Eu não há luz Que a minha função Só haverá paz Boa de união A cidade é linda Outra igual não há A nossa espera Jesus já está A Bíblia tem diz Vamos confiar Sem breve estaremos Nesse lindo lar Você não duvide Meu querido irmão Tira a incerteza Do seu coração Tudo é perfeito Na linda cião E somente o salva E entrarão Vai ser muito lindo Pra nós esse dia Jesus vai voltar Quanta alegria E nos levará Para o céu Para o céu Para o céu Se você quiser Se você quiser Se você quiser Na linda o céu morar Precisa Jesus Cristo aceitar Deixa louco Para me simpatizar Porque triste e medo E virá nos buscar Oh Jesus Oh Jesus Filho de Deus Eu vou fazer um pedido Eu vou fazer um pedido Vai visitar na prisão Todos que estão detidos Também lá no hospital Também lá no hospital Aonde há muitos feridos Vai salvar o pecador Oh Senhor Que está no mundo perdido De joelhos Teu imploro Jesus Estenda a sua mão Incline Seus ouvidos Tenha Senhor Com paixão Oh Jesus Salve a minha mãe Meu pai E os meus irmãos Também a minha família Que amou de coração Levante os desviados Que estão caídos no chão Eu sou seu servo E clamo com fé Ouve a minha oração Em joelhos Eu imploro Jesus Estenda a sua mão Infine Seus ouvidos Tenha Senhor Com paixão Oh Jesus Visite os velhinhos Nos asilos Nos asilos abandonados Visite também As crianças O menor desamparado Mostra-lhes o seu poder E também a sua glória Levante a sua glória Levante a sua bandeira Levante a sua bandeira Oh Senhor Confirme a nossa vitória De joelhos De joelhos Eu imploro Jesus Estenda a sua mão Infine Seus ouvidos Tenha Senhor Foriencia Forobicção Transcrição e Legendas Pedro Negri